Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui no Convento do Carmo de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, em quarentena, seguindo as orientações das autoridades deste município, das autoridades do Estado do Rio, aliás, da orientação da OMS. Porém, ontem à noite, assisti o pronunciamento do nosso presidente Jair Bolsonaro. O pronunciamento este que nos atormentou, nos deu medo. Ele defendeu o fim da quarentena. Afinal de contas, quem está certo? Vamos seguir as orientações de quem? Frente a tal pronunciamento, será que as nossas autoridades, líderes religiosos, políticos, sociais, do Brasil, Vamos silenciar? Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! É inconcebível tal pronunciamento contra todas as orientações do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acorda, Brasil! Acorda!